Olá Youtube da equipe Kamag8 para mais um vídeo de Sekarum Pessoal eu tive um fartão de tempo sem gravar Porque tive alguns problemas pessoais que eu não gostaria de referir Mas pronto já estou aqui a voltar as gravações Agora vai ser Companions Vou me focar nos Companions E vai passar este episodio Estes episodios assim vão se passar a chamar Companions rumo ao Lubisomem E há porque eu vou me transformar num Lubisomem Porquê? Porquê? Porque eu sou foda né? Agora vou ver se consigo voltar mais regularmente ao Youtube É lá que eu consegui dizer regularmente sem foco em Guiana a todo O gajo não está cá fora E então Vou tentar Para dar rumo a esta merda Já Pera aí deixa eu só aproximar mais o microfone Para dar rumo a isto Ai caralho mas eu teria errado Guarda esta merda Caralho Ah E Pois Prontos Eu no inicio lembro-me que disse que não ia ser arqueiro mas já estou no arqueiro Também disse que não ia ser medos mas já estou no medos também Por isso Ah É para vocês verem como a minha vontade muda Estou a ver é porque O não me apetecer e o me apetecer é tipo uma linha muito perto por isso É Prontos? E É Por que Por que Por que Quato Por que Mesmo Onde 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 A cada quinta Que he he Putz S*** Normal Ahm Pais e agora Tudo se fodeu né Oh posso abrir esta merda Vou abrir Expert Oi Já foi Ah F*** Vou ficar sem 9 picos Pois Pelos vistos WTF DUDE Ah F*** Esqueçam F*** Eu gostaria de piclocks Ah Esqueçam Ah Não vou gastar mais piclocks nisto Oh eu estava com um gajo a dormir Steal from Ah não vou stealar nada Ah Não vou stealar nada Ah Não vou stealar nada Opening De menu to level Não eu só vou usar isto Para ganhar A vida Graças Putz Agora perdi-me aqui dentro Oh Está tudo fornicado É É Quebrou Ah já me achei Então bem O que eu vou fazer vai ser esperado Até que seja dia Para achar então o careca né Eu costumo estar ali no meio da sala Ah Hummm Hummm Pois Não está Então a gente faz T Quatro anos de meio dia Quatro, cinco, seis, oito, nove, dez Às dez ele já cá deve Já cá deve Bora, 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 bora Eu estou procurando trabalho Você já está trabalhando um trabalho para a Farkas? Venha falar comigo quando terminar isso Ah ok Já tenho um trabalho Deixa eu ver Quests Quests What the fuck Ah ok Não estou a falar Não posso mexer Quests Ah pois já Troubles de escarrem-me Kill the ladder Of Shimmer Mist Cave The ladder The ladder Ok Hummm Eu acho que Não tenho Deixa eu falar aqui Para ver se tu faço A did you joint companion Uh Ok I'm lying Espera A heavy armor I'll show you what I can About protecting yourself Some of them might try That's not what works É muito caro Não tenho gold Para isso Humm Seja, resumindo e concluindo, vai ser uma coisa bem da complicada que vou fazer agora, mas mesmo assim vou tentar. Eu vou dar aqui um corte enquanto estou a viajar para lá, que é por não ser muito seca. E já volto, já volto. Ai, ai caralho, esqueci-me que tenho a televisão ligada. Espera, deixa-me só desligar aqui a televisão, que é para haver menos barulho. Espero que vocês não tenham, muitas vezes não tenham estado a ouvir a televisão enquanto estava a falar, porque deve ser muito, deve incomodar para caralho. Então, até já. Pessoal, peço imensa desculpa, eu esqueci-me de pôr a gravar, foi mal da minha parte. Ah, mas também não fiz muito, não fiz muito, só matei uns gajos destes, uns bichos que nos deixam eliminados e quase nos matam só com isso. Mas, de resto, pronto, e aqui não estou a usar o meu truque, o que me vai matar quase certeza. É assim, o meu truque é sempre, deixar este gajo morrer primeiro, se possível, não é? Então, obrigou este gajo-me a atacar, estão a ver? Para depois, ele atacá-lo, e este gajo como vai seguir a mim? Ah, pronto, vai ser mais fácil. Ouro, setas, uma só. Espera aí, espera aí. Deixa-me só ver aqui uma coisa aqui. Ai, por isso. Aqui há 14, 12 e... 14, ok. São iguais em termos de damage, por isso acho que não vou usar mais Iron Mace. Acho que não faz... Perdão, acho que não faz sentido. Vou aqui a Magic, vou usar um... Healthing. Healthing. Ah, verão eu vou falar em inglês, estou de sexy. Vê lá, está mal, hein? Vou usar aqui um Healthing. Olha, Resurrection, já ganha mais cenas. E aí, se vi que a coisa está a ficar mal. Tem que usar os meus... Vou usar aqui o meu Bow. O meu Bow novo, o meu Arte novo, não é? Já sei, podia dizer, I need you to do something... Ah, já tive grande ideia. I need you to do something... I've got your back. I need you to do something... But I need you to do something... Well... I need you to go... bank of the power I need you to do something... Be short... Now when I'm hiding it... RECOA 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 RRECOA RECOA RECOA RECOA.... Pfff, gajo dos funos Ah, salva-me, salva-me Espera aí, itens, vapean Vamos lá Pegar no tape Ok, deixa tá, saliste O cara vai me matar! Não, não vai Agora aqui uma health Ok, outra na health E... One head, one head, one head, one head, one head One head, por que só tá 25? ホaczego é que? He connects ses 20 segundo Haltenta Haltenta Mon Republic Deixa-me ver o que é Heavy Armor, dá jeito também. Ok, e agora o que tenho uma cena a fazer é correr. Porra, não estou conseguindo correr. Merda, corre, esta merda está me a tirar a stamina. Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito. Teve itens. Puxando-se a veneno. Oh, Healthinger. Louvado seja Deus, morro. Food, 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 food. Ainda bem que eu recolhi lá a comida nos companions. Olha, já não recolho mais nada. Mas é basado aqui. Cagado. Por cima, acho que vou morrer. Puxando-se a continuar atrás de mim. Deixa eu ver. Puxando-se. Tem um descoço. Puxando-se. 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 É isso? Não, não, não estou a tirar tu também. Por favor. Deixa-me fugir. Ai. 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 Ajuda-me. Ah. Não. Agora aqui estou preso na puta da gruta. F***. Caralho. Espero que acho que para aqui já não venha. F***. Espero que acho que continua a vir atrás de mim. Tem que ir à luta. Tem que ir à luta. Não tenho hipótese. Ah. Vou morrer. Tem que ir à luta. Vamos à luta. Vamos à luta. Puxando-se. Puxando-se. Go. Bora. Não é. Posso morrer. Mas morro a lutar. Espero eu, não é? Ah. Vamos lá. Com cuidado. Pés deve estar fora. Seja-me apanho. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Sprinta, sprinta, sprinta velho. Sprinta. WTF tu? Como é que o gajo já está aqui? Não, 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 não. Ah. No mar. Ok. Isto é... Vocês podem estar... Não sei o que gajo disse que eu morri a lutar. Isto é a minha... Isto de lutar é assim. Lutar na minha cabeça é assim. É... Só... Coisa. Ah. 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 Vou tirar aqui. Ah. Vou meter flame. Oh. Sparks. Sparks tira... Yeah. Sparks. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto